Quando autoriza o árbitro, bola rolando no clássico das multidões, bola rolando no Rei Pelé para a CRB CSA. Diva, Daniel Costa aqui, bola para o Josimar, vai sair cara a cara, Josimar defendeu o João Carlos! Uma chance claríssima que desperdiça o central avante do CSA. Opa, Josimar, que bola do Daniel Costa no ponto futuro para sair cara a cara. Bola para o Neto Baiano, fez o pivô, botou o Juninho, o Potivar para correr, evitou a saída, rolou atrás, Neto Baiano isolou! Um canhão do Neto Baiano, ela subiu demais! Uma jogada belíssima na trama do Baiano primeiro fazendo o papel de pivô. Botou na frente para o Juninho Potivar. Ele ganhou, tocou atrás e aí o Neto Baiano encheu o pé! Bonita essa dupla aí, hein? O Neto Baiano já tinha deixado minutos atrás o Juninho Potivar na cara do gol. Dessa vez uma tabela muito bem feita. Olha o lançamento. E o goleirão soltou, olha a chance! Gol! Juninho Potivar é do CRB! Aos 36 minutos do primeiro tempo! Sai na frente o Galo depois de um vacilo do Mota! Quando autoriza o árbitro! Bola rolando para CRB e CSA no segundo tempo de jogo no Trapichão! Aí o Daniel Costas, vem Michel Douglas, Josimar para sair cara a cara! Epa, o carrinho por trás do Anderson Conceição! Foi dentro ou foi fora? É vermelho! É cartão vermelho para Anderson Conceição! E o vermelho se dá por conta da falta ter sido fora da grande área. Aí, Luiz, eu acho que ele estaria vermelho de qualquer jeito pela ação violenta, né? Independentemente do lugar. E foi uma falta desnecessária porque a cobertura estava viva. O Josimar não levou vantagem sobre os zagueiros em nenhum momento. Mas a cobertura estava viva no lance. Então eu concordo com o vermelho. Mas acho que ele se precipitou muito. Aí o Xandão se manda para o ataque. Busca o lançamento em profundidade. Chegou para o Michel Douglas. Flávio, boa aventura. Michel Douglas, deu rebote. Josimar! Espalma, João Carlos! Espetacular o goleiro regateando. Uma bola que veio pererecando. Quicou a sua frente. Ele espalmou, botou a linha de fundo. Que defesa, hein? É fim de jogo no Guain Pelé! Um para o CRB! Juninho Potivar! Zero para o CSA! Em Nordeste, todo sábado, comigo, Bruno Reis. E, claro, eu espero por você!